Davi é 25 Desse amor, você voltou e só me maltratou Já cansei de trocar um pelo outro e nada melhor Afilandou, você passou, agora eu quero um novo amor Decidi, vou mudar, não adianta tentar me enganar Se não voltou até agora, não muda mais Deixa que engove, amiga Já deu essa repetição Já deu essa decepção Já deu, abri meu coração Agora eu quero um novo amor Já deu essa repetição Já deu essa decepção Já deu, abri meu coração Agora eu quero um novo amor Figurinha repetida não completa algo Se em todo esse tempo você não mudou Já deu, agora eu quero um novo governador Davi é 25 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 Vem meu amor Davi é 25 Davi é 25 Davi é 25 Davi é 25 Figurinha repetida não completa algo Se valoriza, eles não te merecem Davi é 25 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 Aí sim Eu voto é 25 Dois, cinco Confirma, Davi Davi é vinte e cinco Davi é vinte e cinco Confirma, Davi Davi é vinte e cinco Davi é vinte e cinco Vem, meu gove, vem!